Bom galera, agora eu vou mostrar pra vocês o Honda Civic, ó, esse aqui é o LXR, tá vendo? Roda de liga, ó que sensacional. Cor branca, 2015, olha a chave dele, como é que é, tá vendo? Vamos dar uma olhadinha por dentro, primeira coisa, vou fechar o vidro, tem um cara ligando uma nave ali, eu ainda vou fechar os vidros aqui pra não ficar bem suave. Olha o painelzão dele, imagina você andando com esse carro, fala a verdade, sensacional, hein? Ó, câmera de ré, tá vendo? Esse aqui tá com quantos mil rodados? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quanto que ele tá rodado. 160, 160 mil quilômetros rodados, ano 2015, Honda Civic, carro sensacional, completasso. Bancos em couro, ó, tá? Bancos em couro, porta e objeto pra todo lado, motor 2.0, né? Vamos, vamos ver lá o porta-malas. Ó, porta-malas super espaçoso, acesso super fácil aqui, step 0, 0 bala. Tá vendo? Esse daqui, ó, 2.0 flex. Beleza? Então, é isso aí, quem quiser, você vai entrar em contato no seguinte número, vou mostrar pra você. Além desse carro, tem muitos outros, tá? Vê se você vê algum que você gosta aí, você pode chamar, à vontade. Você vai chamar no telefone ou no fixo, que é esse que eu vou passar pra você agora. Que é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó lá. Ops. Pode ligar, ó, 3534314142. Essa é a nossa loja, ó. E nós trabalhamos com todas as marcas de carro, Samarok é nossa, esses aqui são todos nossos, esses carros aqui estão disponíveis, tá bom? Então, quem quiser pode chamar, à vontade. Tem Honda Civic, lá que eu mostrei, mas tem, tem, é, como é que chama? Astra, tem Elantra, tem Ford Ka, tem Captiva, ó, quem quiser pode chamar. Tem Palio 2003, tem Onix Active, é, meu, todas as marcas, modelos, cores, tem essa Toro aqui, ó, também. Tá bom? Então, quem quiser pode entrar em contato agora mesmo, você vai falar com esse cara aqui. É o Paulo. Ele fica o tempo todo só atendendo a internet, o WhatsApp, ó, tá vendo? Passa a sua ficha aqui, ó, se aprovar, combina a entrada, o carro é seu, beleza? Tá vendo aqui? Então, se você quiser comprar, trocar seu carro, faça simulação com ele, fala com ele, ele é o cara, tá bom? Nós não estamos em Estrema, estamos em Cambuí, então é essa loja aqui, ó. Puxou? Nós. Aqui, ó. Telefone do Paulo. Chama. Ó, é esse telefone aqui, ó. Tá? Aqui, ó, Paulo. Tá bom? Você vai falar com aquele cara lá. Tem, 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 tem. É isso aí. Diretamente do YouTube, o Paulo tá atendendo o YouTube agora também. Fechou? Fechou, Cris? É nóis. Abraço, tampa a placa aqui, ó. É nóis, valeu. Tá bom.